Acaba com esse japonês Idiota! Pai! 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 Eu quero contar tudo o que eu sei sobre a minha irmã, inclusive aonde Sinhar pode estar escondida. O avião deve ter pousado numa fazenda de um antigo sócio, em Corumbá. Eu quero assumir todos os meus erros perante a justiça. E quero contar tudo o que eu sei sobre os cassinos clandestinos da Dona Sinhar. A operação foi um sucesso, Alice. O seu Tanaka está bem. Que bom! Que bom! Ela não falava isso. Você veio. Eu disse que vinha num dia. E ela contou tudo. Ela pegou todas as informações e disse tudo para a polícia. E disse também onde a gente pode encontrar aquela desgraziata da Dona Sinhar. Obrigada. Como é que está o casu? Ele foi operado. Ele está fora de perigo. Graças a Deus. Eu tenho que pedir desculpas a você, a todos aqui, pelo que a minha irmã e o meu sobrinho fizeram. Dona Moçinha, o importante é que a senhora se arrependeu e voltou para a polícia. Onde o seu irmão pode estar? Vou deixar vocês conversando. Você contou tudo à polícia também? Fiz questão. Eu vou responder como cúmplice. Me dá coragem sua, moçinha. E você me ensinou? Me ensinou a falar a verdade. A ter coragem. Eu não sei se nós vamos ficar juntos, mas o que eu mais quero na vida é ficar para sempre ao seu lado. Eu preciso que você me perdoe, casu. Você está verdadeiramente arrependida e se deixou mudar. Você me mostrou o que é ter uma família. Eu venho de uma família em que o meu irmão é sociopata e eu também era uma trambiqueira. Eu tenho vergonha, casu. Você precisa esquecer o que foi um dia, moçinha. Só assim vamos poder recomeçar. Muito bom, seu Tanaka. Está vendo, meu amor? Com você do meu lado, não é esforço nem. Até amanhã. Até amanhã, muito obrigada. Quando é que vamos oficializar o nosso casamento? Eu acho melhor a gente esperar a polícia prender a senhora. Se me falassem há um tempo atrás que eu ia ser tão feliz assim, talvez eu nem acreditasse. A vida prega tanta peça na gente, coloca a gente diante de desafios, né? Mas é no dia a dia que construímos a nossa vida inteira. A cada eu te amo que a gente fala pra pessoa que nos faz feliz. É do afeto que nos tornamos alegres. A grande força de cada um de nós vem sempre de um único lugar. Do amor da nossa família. Atenção, atenção e atenção. Daqui pra frente são só os meus comentários. Eu repito. Atenção, atenção e atenção. Daqui pra frente são só os meus comentários, então. Quem quiser as três histórias sem as três meus comentários é muito simples. É só vocês interromperem o vídeo por aqui e assistirem a parte seguinte. Neste caso específico não tem parte seguinte porque é a última parte. Então, interrompem o vídeo por aqui. Vocês já viram que a história terminou. E esperem eu postar a próxima história pra assistirem a próxima história, né? Hello, YouTube. Olá, queridos. Oi, pessoal. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Engrandecemos o nome do Senhor porque Ele é bom o tempo todo. Queridos, pra quem sabe ler já leu. Pra quem não sabe ler com carinho e com respeito, eu explico. Eu estou a dizer que a continuação... Nossa. Parece que virou uma ladanha. Uma coisa assim decorada na minha mente. Gente, não tem continuação. Eu estou a dizer fim. Graças a Deus. A gente chegou a mais um final de uma história. E eu fico muito feliz quando eu finalizo os casais daqui. Muita gente não gostou muito dessa história. Talvez por ser uma história de um casal um bocado mais velho. Mas eu achei a história interessante. E é isso, né? É. Queridos, antes de eu começar aqui a comentar sobre a outra parte. Eu gostaria de explicar um pouco como é que as coisas funcionam aqui no canal. As histórias geralmente ficam nos primeiros minutos. E os comentários ficam nos últimos minutos. Portanto, quem quiser as tuas histórias sem assistir os comentários. É muito simples. É só vocês se focarem nos primeiros minutos. Assista os primeiros minutos de cada parte. E aí, quando a minha intro aparecer. Quando eu começar a falar. Sintam-se livres para cancelar o vídeo. Esperar eu postar a próxima parte. E assistirem os primeiros minutos da próxima parte. E assim sucessivamente. Tá bom? É. É isso aí. Pessoal, lembrando aqui, esclarecendo que. Apesar de curtos. Os primeiros minutos. São todos muito bem certos. Muito bem organizados. Uma parte é a continuação da outra. Lindo de Jesus. E... Eu posto quatro vídeos por dia aqui no canal para compensar. Hoje, obviamente, não vou postar quatro partes. Porque só sobraram duas partes. Se tivesse sobrado mais partes, eu postaria. Mas não tem, então. Hoje só vou postar duas partes. Porque só tem duas partes, então. Olha só que legal, né? É. Pessoal, eu faço questão de explicar tudo isto em cada vídeo. Porque eu creio no nome de Jesus. Que está chegando gente nova aqui no canal. Inclusive, seja muito bem-vindo os novatos. Muito obrigada por toda a força. Muito obrigada por todo o apoio. Que Deus os abençoe. E eu espero muito que vocês gostem do canal. E das histórias também, tá bom? Então sigam no Instagram. O link está aqui na descrição do vídeo. É só para quem quiser me acompanhar mais de perto. Então não é obrigatório. E também, queria pedir muito que vocês ajudassem. Se inscrevendo no meu canal pessoal com o boy. O link está fixado no primeiro comentário. Nós ficaríamos muito felizes e bastante grato. Se vocês pudessem dar essa pequenina força. É isso aí. Não custa nada. Brincadeira, lindos. Pessoal, na parte anterior aconteceu muita coisa. Horrível. Eu não vi nada de bom que aconteceu na penúltima parte. Gente, foi aquela parte em que a gente fica tipo Nossa, na expectativa. Em que o vilão está lá com o mocinho. E a gente fica tipo Nossa, quem vai vencer essa disputa? O que aconteceu? Dona Sinha já tinha ido embora. Vocês viram? Inclusive, ela deixou uma carta para o Sr. Tanaka explicando tudo. E bom, estava lá seguindo a vida dela. Apesar de amar o Sr. Tanaka e querer a proteger. Achei o gesto bastante bonito. E o que aconteceu de seguida, lindos de Jesus? Nossa, a Dona Sinha passa dos limites. Passa dos limites. Nem parece uma senhora assim, uma vovó, sabe? Geralmente as vovózinhas são tão boasinhas. Sabe? Gente, eu não sei porque. Mas as vovózinhas são boasinhas. Mas a Dona Sinha é uma vovózinha diferente. Uma vovózinha vilã que eu fico tipo Nossa! Ela sequestrou o Sr. Tanaka com outros bandidos. O que não faltava para ela eram bandidos. Sequestrou. Ameaçou. Fez o Sr. Tanaka assinar aqueles documentos. Passando toda a fortuna de Deus. Que estava nos Estados Unidos para a Dona Sinha. Ele obviamente passou. Porque chegou o momento em que a Dona Sinha começou a ameaçar a filha dele. Tipo, se você não fizer isso eu vou matar a Alice. Ele queria proteger a filha dele. E o que aconteceu? Quando a Alice que foi a Sr. Tanaka descobriu que o Sr. Tanaka tinha sido sequestrado. Ela ligou para a Dona Mocinha para pedir ajuda. Porque talvez a Dona Mocinha tivesse em mente lugares em que possivelmente aquela senhora estaria. Porque é a irmã dela. Então, foi basicamente isso que aconteceu. E a Dona Mocinha decidiu voltar para ela. Para poder ajudar a Sr. Tanaka. Que é o amor da vida dela. Descobriu. Querida, descobriu um pouco tarde. Mas não descobriu o tarde. Não descobriu a tempo, pessoal. Graças a Deus. E acontece, pessoal. Que nós, na parte anterior. Terminamos numa parte de muito suspense. Em que a gente não sabia o que seria o Sr. Tanaka. E nessa última parte. Nós vimos que, infelizmente, o Sr. Tanaka levou um tiro. Pessoal. Eu confesso que eu fiquei na expectativa assim. E eu fiquei tipo, meu Deus. Não me diga que eu editei uma história inteira. Para, no final, o Sr. Tanaka morrer. A história ia perder totalmente o sentido. Porque eu não gosto de editar história em que os casais não ficam juntos. Ou um morre. Nossa. Eu fiquei tipo, nossa. Porque, na minha visão. O tiro tinha ido para o coração. Assim, de trás. Da parte de trás. Só que, bom. Quando eles foram ao hospital. Não sei. A operação correu tudo certo. Graças a Deus. O Sr. Tanaka já estava fora de perigo. E a Dona Mocinha finalmente conseguiu chegar. Mas, como ela própria falou ali para todo o pessoal. Antes dela ir para o hospital. Ela passou pela polícia. Contou toda a verdade. Tudo que ela sabia. Inclusive, a participação que ela teve em qualquer dos crimes. Ela foi muito honesta, pessoal. E eu admiro muito isso. E, cara. Eu fico tipo, nossa. Essa história, em parte, é muito boa. E eu achei ela interessante. Porque a Dona Mocinha muda ao longo da história inteira. Ela chega com o sentimento de vingança. Que não tem nada a ver. Cheia de ódio. Toda vilã. E nesse processo todo, ela se transforma. E torna-se uma pessoa muito melhor, pessoal. Eu achei aquilo muito bonito da parte dela. Tanto é que ela pediu desculpas. Ela pediu desculpas também. Para o Sr. Tanaka. Vocês já viram bem. E acabou que o Sr. Tanaka perdoou. E eles estavam bem. Vocês viram ali. Passou algum tempo. O Sr. Tanaka estava fazendo lá a fisioterapia dele. Já estava de boa. Só que quando ele pediu a Dona Mocinha em casamento. Ela não pôde aceitar. Porque ela estava com medo. Da irmã. Fazer alguma coisa com o Sr. Tanaka. Por causa da fortuna. Ah, porque ela estava com medo. Porque, infelizmente. Essa história. Terminou. Esta novela terminou. Enquanto a Dona Sinha não foi pega. Ou seja, a Dona Sinha já estava fora do Brasil. Vivendo a vida nos seus cassinos. Com o luxo dela. Numa boa. Cara. César morreu. Não coloquei. Porque é desnecessário. César morreu. Dona Sinha nunca foi encontrada. Eu fiquei tipo. Nossa. Que chato. Porque a gente espera que o vilão sempre seja encontrado e punido. Mas é que não. Mas o bom da história é que o Sr. Tanaka e a Dona Mocinha ficaram juntos. Apesar de não casarem. Mas ficaram juntos. E eu fiquei muito feliz por isso. E é isso, lindos. Essa foi a história do Sr. Tanaka e a Dona Mocinha. Espero que tenham gostado. Se tiveram gostado, deixem o like. Inscreva-se no canal. Vemo-nos na próxima parte. E sem mais demoras. Sem mais arulação. Eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã. Um, três, dois, um. Tchauzinho.